Voltou a crescer o número de reclamações sobre animais soltos nas ruas de Pato Branco. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Antônio César Soares, o programa de castração de animais de rua será retomado pelo município em breve. Em conjunto com outras ações, deverá ajudar a reduzir o número de animais abandonados. Acredito que em torno de 5 a 6 mil animais de rua, o que não é uma população pequena. Então a gente reforça a importância dos proprietários de animais de manter esse animal dentro da sua propriedade, que não tem acesso à rua, porque isso traz uma série de inconvenientes, uma série de problemas para a população. Nós viemos de forma aleatória aqui para a zona sul de Pato Branco para pegarem flagrante situações de animais abandonados. E olha, a gente não precisou andar muito. Ali a gente vê um, o cinegrafista Zumba Peroni já flagrou vários animais soltos na rua, provavelmente sem donos. E os moradores aqui da zona sul de Pato Branco reclamam a uma só voz. Na rua Papa João XXIII, no bairro Alvorada, dona Alcida Felisberto testemunha o problema existente. É muito complicado o cachorro. É a noite inteira, tem dias que às 4 horas da manhã já não dormiu ainda, né? Latido para todo lado. Latido para todo lado. Mas ela sobe uma tropa. Daí de repente eles vão por lá assim e faz a volta e descem de novo para incomodar esses daqui, né? Que estão fechados, né? Os que tem dono. É o cachorro de rua que fica perto. Cachorro de rua. É cachorro de rua. Mais adiante, na rua Itá, também no Alvorado, o problema é recorrente. Dormir em algumas noites é uma tarefa impossível. Noite não tem condições de dormir. Os que ficam fechados, daí ficam aquando pelos que estão na rua, né? Ontem tinha uma cachorrinha ali que ela está no cio, tinha 12 atrás dela. É, você tem que desviar com o cara, eles não saem do meio da rua. É um problema muito sério. E durma com esse barulho? Durma com esse barulho. Eu, mas eu tenho a minha fechada e é pincher, né? É o alarme que eu tenho. Mas os outros é sem condições.